E aí Piazada, beleza? Como é que vocês estão? Estou tranquilo? Show de bola! Olha só Piazada, hoje saíram poucos mods, a Jadis liberou apenas 5 mods, ela liberou cedo ainda, era bem cedo, bem fora do horário comum que ela libera, foi bem antes, eu até fiquei aguardando para ver se ia sair mais mods, mas acabou não saindo mais mods, então acredito que seja hoje só esses mods, 5 mods. Quero aproveitar já para comentar sobre alguns probleminhas, algumas notícias, algumas coisas aí relacionadas ao farming, o pessoal do console, dos consoles, estavam comentando que não estavam aparecendo os mods de ontem, não estavam aparecendo os mods aí no conteúdo adicional, nos consoles. eu acabei respondendo que no meu PS4 sim, estava funcionando, estava aparecendo, vírgula, alguns apareceu, para ser mais exato, eu acabei passando informação errada ali naquele momento, e depois eu verifiquei que realmente estava faltando alguns mods, na verdade a maioria, para mim no meu PS4 apareceu alguns mods, bem poucos, bem poucos mods, mas apareceu, mas a grande maioria não apareceu dos mods de ontem, não apareceu, não temos informação do que é, inclusive os mapas né, que saíram ontem, três mapas não apareceu né, então não temos informação, eu andei dando uma pesquisada aqui no fórum aqui do farming e não encontrei nada relacionado ainda sobre isso, nenhum tópico relacionado a isso tá, hoje os mods de hoje já estava inclusive dando uma olhada aqui de novo no PS4, e realmente os de hoje também não apareceu, nenhum de hoje, as atualizações né, que tem três atualizações sim, esses apareceram, mas os novos mods não apareceram no meu PS4 tá, o que eu encontrei no fórum né, foi relacionado a DLC do Antonio Carraro né, que teve aí alguns que tiveram problemas, quem tem, quem tem o jogo pela Steam né, quem teve o jogo pela Steam aí, comprou a DLC e acabou não recebendo, coisas assim né, então no fórum tem, tem um tópico sobre esse assunto e o pessoal da Giants já respondeu dizendo que eles estão cientes do problema e eles estão investigando né, o ocorrido, para tentar resolver aí, saber exatamente o que aconteceu e resolver o problema aí, dessa DLC aí, da Antonio Carraro, que não veio pela Steam né, que não conseguiram aí acessar pela Steam, então e também informaram que não se preocupe que o pessoal da Steam não vai, não vai precisar comprar de novo essa DLC né, eles vão resolver o problema e vai tá tudo tranquilo, beleza então, vamos, vamos aos mods de hoje né, e o primeiro fica aqui, em manejo de pastagens ó, é esse rolo né, da marca Uni aqui, Groot Zads, 2.500 reais, tá, preciso de um trator de 15 quadrados, um metro e oitenta de largura, ele é simples né, bem simplão, só muda aqui as cores né, ó, e nem são as cores padrões, a cor principal então é do rolo, e a cor do design então, é aqui do suporte né, olha só, olha, esse molde, esse pacote na verdade, de ferramentas frontais, é muito show pesado, muito show, o que que ele tem de diferente né, ele vem então as marcas padrões do jogo né, a Bolt, Stu, a Maxi, Paladin tá, ela vem as padrões, o preço é o mesmo, pelo que eu estava olhando aqui, acho que todos é o mesmo, o preço é o padrão, mas ele tem a colisão comutável, então ele tem escolha de cores né, a gente pode escolher cores, também, porque alguns não dá para escolher cores, algumas das ferramentas não dá para escolher cores, outras né, do padrão né, outras dá, mas algumas não dá, então aqui você escolhe a cor, e você tem ferramentas para o trator né, que são essas aqui, as carregadeiras, essa da Maxi, manipulador telescópico, essas duas também da Maxi, e do carregador compacto né, tem mais essas duas aqui, então são ferramentas corregadas para, forquilha para paletes e para fardos né, mas o que que eles tem de mais né, além de trocar a cor né, a colisão é contável né, para quem não sabe ainda muito bem, o que vai acontecer é, que você vai lá pegar os teus paletes né, normal ó, normal entre aspas né, porque aqui já está desligado, então você tem que desdobrar né, você dá o comando de desdobrar, e você vai ter colisão ali no, nas forquilhas né, para você carregar o teu fardo, teu fardo, teus paletes né, aí você quer descarregar, desdobra a ferramenta de novo, ele sai a colisão ó, ele sai a colisão do garfo, show né, e agora está com colisão ó, então facilita na hora de descarregar né, porque eu tenho certeza que alguns já sentiram dificuldade em desencaixar esse, esses paletes aqui em cima da carretinha assim né, com certeza já passaram por um sufoco né, para desengatar esse negócio aqui né, então agora não ó, você só desdobra e desconecta, desconecta, ele vai cair né, tira a colisão dele né, aí que show, aí você não precisa deixar cair do alto né, vai lá encosta lá pertinho, aí ó, tira a colisão e pronto, e daí ele ainda tem né, as outras funções aqui ó, aqui ó, tudo, tudo certinho, som bonito, funcionando, bem certinho né cara, esse é muito show, esse aí, muito útil esse pacote aqui hein, veio aqui também um eleirador né, temos um da marca Caverno, a Tarup, aqui ó, tem um T-SP, 14.007 metros, de largura, precisa de um trator de 45 cavalos né, 18km por hora que ele trabalha, é, esse aqui é um modelo de 1997 né, da Caverno, olha só, bonitinho né até, vem bem legalzinho, então aqui os opcionais dele né, pneu, Telebor, ele vem aí com pneu, com garradeiras né, mais largo, aí vem o PKT, Mythos. E voltando ao Televor. Cor principal. E a cor da roda. Olha aí. Altera todas as rodas, hein? Vamos pôr aqui de novo um vermelho agora. Isso aí, altera todas as rodas. Que beleza, hein? Custando R$14.000. E aqui na categoria de animais, nós temos esse trailer para líquidos aqui, ó. Então, ele carrega, então, leite, água, fertilizante, líquido e herbicida. Da marca Lizard, né? Feito em casa, esse aqui. O SMP 3.0. Custando R$2.500, baratinho. Capacidade de 10.000 litros, né? Que os outros nossos aqui é 7, 8, né? Ó, 6. São poucos, né? A não ser daí um problema para carreta daí, né? Esse daí já é bem maior. Mas esse aqui, tamanhozinho bom. Baratinho, né? Ele é bonitinho, né? Pneu duplado aqui, tudo, ó. É, show de bola. Então, o que ele tem aqui? Você inclui o step aqui atrás, ó. Sim e não. Ó, legal. Os detalhes aqui, ó. Ah, que legal. Não tinha visto ainda. A cor principal. Você vai mudar aí a cor do tanque. E a cor da roda. Você muda também. Olha aí. Até a roda do step, né? Que vai mudar. Deixa eu pôr aqui um azul. Olha aí. Até a roda do step muda. Show de bola, hein? Ó, já esse pacote aqui, ele fica em animais. Então, o nome dele é agricultura sem cerca. Então, você vai ter todos os... Todos os currais, né? Todos os cercados de animais sem cerca. Olha aqui, ó. Essa grade que aparece aqui, essa grade que aparece que você tira, tá? Isso aqui é só pra sinalizar caso você queira fazer a cerca depois, né? Manualmente, com as decorações lá, queira fazer a cerca pra você saber onde que é, ó. O limite aí da... Da circulação dos animais, né? Então, você tem todas as cercas. Todos os estábulos, tá? Esses estábulos aqui, que são do jogo, ó. Ele mudou a textura, tá? O design é o mesmo, mas ele mudou a textura. Olha só. E todos sem cerca. Então, você tem... O estábulo grande, o estábulo grande com robô, e o estábulo médio, e o estábulozinho pequeno, que é aquele lá, o primeiro que eu coloquei, né? Outra diferença que ele colocou aqui, foi que a capacidade de animais aumentou, né? Então, aqui no estábulo grande, o normal do jogo é 80, né? E aqui não, aqui é 240, né? Esse pequenininho aqui, 60. E o outro é 15, ó. O padrão do jogo. Entendeu? Então, tem essas diferenças. E isso vale para todos os animais, ó. Você quer colocar os cavalos, né? Também, ó. Textura diferente. Aumenta o número de animais. Porcos, mesma coisa. Ovelhas, ó. Toda a mesma coisa. Galinhas, né? Você tem duas aqui de galinhas, ó. 720. A quantidade de galinhas aqui, hein? Bastante, né? E ainda é mais barato ainda também, né? Ele ainda até diz aqui, como tem menos material, né? Menos cerca, acaba se tornando um pouco mais barato a construção, né? E esse outro aqui, ó. Então, vamos colocar esse aqui também e esse outro aqui para a gente ver. Ó. Então, aqui você tira... Nesse quadriculado aqui, né? Você tira a grade aqui, ó. Pronto, ó. Então, você vai lá querer montar a tua cerca, né? Então, você liga esse negócio aqui para você ver o que é que você tem que montar a cerca, né? Caso depois a vaca não acabar saindo para fora da cerca, né? Fugindo. E depois, deixa assim. Das galinhas, é legal, né? Porque você pode pôr isso aqui no pátio, né? Aí você põe lá no pátio. Você que curte de ter um pátio de fazenda com as galinhas rolando lá e andando para tudo quanto é canto do pátio, né? Pronto, ó. Coloca esse aqui lá, né? Não, bota essa cerca daí, né? Deixa assim, no limpo, assim, para ficar aquele estilo de... Das galinhas estarem andando soltas no terreiro, né? Olha que show. E daí tem essas outras aqui, né? Normal, né? Que também dá para usar sem, se quiser, né? Aí aqui seria interessante fazer no pátio da... No pátio da... No terreiro do sítio ali, né? Pegar o paisagismo e tirar essa grama aqui, né? Colocar terra normal, enfim. Pedra, cascalha, enfim. Para deixar combinando aí com o terreiro da casa, né? Que é show de bola, né? Então é isso aí, pesada. Os moldes de hoje eram apenas esses, né? Hoje não saiu muitos. Mas não se esqueçam, né, de se inscrever lá no canal, se vocês não são inscritos ainda, né? Dão aquela força para nós lá, né? Não custa nada. E isso ajuda bastante a gente. Se inscrevam lá. Compartilhem o vídeo. Dão aquele like lá, né? Beleza, pesada? Que hoje eu vou ficando por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Fui!